E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o André e hoje eu tô aqui com um jogo que se chama Gartic.io Muita gente já conhece esse joguinho Gartic.io Até respiro alto, só de pensar nesse jogo É um jogo onde você tem que desenhar e o outro tem que adivinhar A gente vai vir em salas, a gente vai vir em sa... e ver que sala Hoje a gente vai fazer sobre Minecraft, esse negócio carregar aqui, né? Minecraft, salas de Minecraft Vamos lá Vamos entrar... não Vamos entrar nessa daqui Bora Ah, espera aí, tem que cortar esse arte Pronto, agora é só carregar E começar Cadê? O que será que é isso, gente? A tela tá um pouco pequena Mas a gente pode dar... Ah, não, vou fazer isso Eita O que é isso? Um monte de letra Olha, tem a ver com o arcoflash Não sei Flecha de fogo? Deve ser sobre aquele encantamento espectro de fogo Daquele encantamento lá Galera Eu já sou um dos bem baixos, né? Meu nome é Abacate Ensina O que que era isso? Flecha de resistência ao fogo Vou ver o que que ele vai desenhar Terras De terras de areia Árvore Ah, é cacto Acertei Era cacto, gente Era cacto Eu já tenho oito pontinhos Exposta era cacto Oito pontos O que mais tem é noventa Mas não acertou Exposta é cacto É vez de sarada Uxinha Escorre, fia O que será que é isso? Bloco de ferro É, vamos ver Bloco Que? Estou me concentrando Para escrever Cadê o... Ah, carvão Minério de carvão Não dá Ah, já deu fim do jogo Agora vai começar tudo de novo Palminhos Pronto Não era minério de carvão Porque alguém comentou ali E não Bloco de carvão Sei lá Vai começar tudo de novo Vamos ver o que vai acontecer Essa linha está famosa, hein? Abóbora Não é abóbora Será que é bolo? Papalegas Denunciou Ah, é comando e bloco É bloco de comando Já sei, é Bloco de comando Acertei Estou com cinco pontinhos ali Eu fui o único que acertou Bloco de comando É vez de Sakura Bianca Eu quero muito ganhar Eu acho que Para ganhar tem que chegar a cem Perdeu a vez Eu vou ser o próximo a desenhar Eu vou ter que escolher entre dois Pistão Um cainho com fornalha Pistão O tema é pistão Cadê? Vou pegar cinza Vou fazer aqui o pistão Vou fazer uma redstone Devolvando a alavanca Devolvando a alavanca Pistão 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 Rodada As pontuações foram removidas Ah, era pistão Oh, que sacanagem Ninguém acerta M e eu no final Morango Ah, estamos ligando Calma aí Deixa eu cortar Gente, vamos ver O que é isso? Acho que é pla... Não Ai, meu Deus Para não ligar Vamos ver O que é isso, mano? Acho que é tochas ou não Não sei o que é isso Sinceramente Aquilo era um machado? Calma Deixa eu ver se eu entendi Aquilo é um machado? Vamos lá Pulou Uma vez Olha, pula O carinha aí Loucão de barba Ai, parem de me ligar O que é? Eita Fiz bosta Nossa, tá cheio de bosta, hein? Lanterna? Não pode ser O que? Eu acho que é guest Parem de me ligar Mas isso Lula É Lula É Lula Lula Eba Eu acertei Rúterzinho Rúterzinho Gente Rúterzinho Rúterzinho Nossa, eu tô lá no... Rúterzinho passou a vez Vamos ver Vamos ver Agora é o Lolo07 Tomara que as pessoas parem de me ligar E não bugue mais Vamos ver quem vai ganhar essa partida Among Us não Vamos ver Acertei Era terra Que fácil Esse cara desenha mal, hein? Desenha um mauzão Ô, eu percebi uma coisa No celular não tem como apagar Lá no computador tem como Eu já joguei isso no computador O Papa Léguas tá lá na frente Com 30 pontos Intervalo Aproveite pra relaxar Resposta era terra Eu vou desenhar Manário Bloco de grama Vou desenhar um bloco de grama Cadê? Terra Eu venho Coiso Daí eu boto grama Daí eu pinto aqui Boto grama Bastante grama E boto aqui Terra Bloco de grama Eu vou colocar até uma florzinha Aqui em cima Bonitinha Prontinho Aqui os tipos de lápis Pra mim apagar e tudo mais Podia ter feito isso aqui Fiz um negócio aqui Aê Bloco de grama Nossa, eu já tô em segundo lugar Já Loucura Mas eu tô com a mesma quantidade De pontos do cara Que injustiça Que isso Seta O que é flecha? Flecha É Flecha Arco e flecha Não Flecha De alguma coisa É flecha de alguma coisa É flecha do que? Visão Noturna Será? A velocidade Velocidade Não Velocidade Da De Ir Yes Flecha de velocidade Tô ali Ele tá com 43 Tô com 40 Helena Miguel Será que vai ser? B E lá no último Quase R Brigadeiro Galera Não se esqueça de falar Que se vocês Quiserem mais guard Que é só falar O que é isso? O que? O que? De manteiga Eu vou denunciar As pontuações foram removidas Vez de Deus Será que pode ser? O que o cara quer desenhar, mano? Desenha um cubo Bloco de grama Bloco de grama Não pode ser bloco de grama De novo Hã? Que? Que? Madeira? Madeira? Madeira. Acertei no último instante. Estou lá em segundo. Papaléguas. Desenhe papaléguas. Papaléguas por uma vez. Rotadinho. Que? Não entendi pela letra, hein? Creeper. Não, não pode ser Creeper. Creeper não começa com P. Que? Pera, não pode ser Creeper. Tem P. Que que é? Slime? Carinha de slime? Eu vou denunciar. Não estou entendendo, não. Não. Quem será o próximo a desenhar? Laene. Vai, desenhe. Vamos. Desenhe logo o P. No bem da nação humanidade. Vai, é um bloco. Que? Acho que é bloco de redstone. Cô. De. Redstone. Headstone Que que isso? Eita Não sei, gente Vamos ver o que que é O que era isso? Fornalho Vou dar um soco E quem desenhou aquilo? Aquilo nem há palito de dente É fornalho Galera, o que acertou é muito pró Vazo de flor É claro que é vaso de flor Der Até o noob acerta Até o noob acerta Nossa, esse cara desenha bem Até no Gartic Que ninguém desenha bem no Gartic Ninguém Vaso de rosa O cara Vaso de rosa Vaso de flor, tio Vaso de flor Quem desenhará o Lolo07 Vamos lá, galera Vamos lá Desenhe o Lolo07 Vai, vai, vai Vamos ver o que é isso Quê? Ai, eu dei Parece um vulcão Daquele meme lá Do lado Daquele filme lá Como é que é? Estante de porção? Estante De porção Porção Estante De porção É, estante de porção Como é que isso escreve? Vou colocar dica Pra botar dica Dica Gente, identifiquei o que é Só que eu não Só que eu não sei como é que escreve Mesa de Mesa de Mesa De encantamento Ah, não, tio Não sabemos o nome disso aí O cara não dá dica Eu sei o nome Eu sei o que é Mas Tipo assim Nossa, quero desenhar de novo Otávio 007 Desenha aí, filho de papaléguas Filho desse cara aqui De barba Que? Ovo 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 ir Não Ovo ir Acertamos Oh Oh Ha Todas acertaram a resposta Eu que vou desenhar pra cima Vamos ver Vai Barra de ouro biscoito Desenhar barra de ouro Tá, vamos lá Vou pegar aqui Vamos colocar balde Pou É isso Eita Ai meu Deus Galera Vai Isso É barra de ouro Galera É barra de ouro Barra Barra de ouro Só alguma galera acertou O Zer 5571 E pulou a vez Próximo a desenhar O cachorrinho Ali O cachorrinho Vez de teus Vez Era a vez do teus Mas ele pulou a vez Mas ele pulou A vez Eis Gente O meme de Ah Não pode ser Jogatirica Tipo assim Como a gente queria Que fosse Among Us Impostor A um inocente Entre nós Mano o cara só colocou Gi Onde a gente vai saber O que é Gi 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 É pra ele desenhar E eu vou É denunciar esse cara Polícia de Hobbit Gi Gi Só fazendo seta Gi Gigante O que que tem a ver gigante Com Minecraft Gigante Minecraft Sentido Banana Não tem Banan É pode ser batata É batata É batata Cozida Batata Mas Como é que é o nome Daquela batata 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 venenosa Vi Ni No Z Acertei Era batata venenosa Mesmo Batata Mais morte Da batata Venenosa Meu 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 Ai meu Deus Ninguém acerta Lula 2022 O cara Lula 2022 Vamos lá Vai desenhar Lorraine ADR Desenha Minha querida Ovo O que é que é uma bola Uma bola Uma bola verde Uma bola Peita Ovo de É ovo de tartaruga Ovo de tartaruga Gente Tartaruga Ovo de tartaruga Não Eu falei errado Ovo De Ta Taruga Tartaruga 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 Não é ovo de tartaruga Não é ovo de tartaruga Ovo de dragão Ovo de dragão Ai meu Deus Ai meu Deus Fogo Mano Esse cara Desenha bem Raposa Raposa Que ele fez Do daruto Lá Raposa O que seria isso Coelho Coelho E eu fiquei em terceiro lugar Gente Espero que tenham gostado Do vídeo Palminhas pra mim Gente Até a próxima Falou E fui